Turminha do Céu O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete Indo para Santa Cruz Foi que o padre percebeu Que havia acontecido alguma coisa com o pneu E quando fez a cruz aí O Fusca balançou Ele viu que o pneu furou O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete O Fusca do Padre fez um furo no pneu Rolamos com chiclete O Fusca do Padre fez um furo no pneu O Fusca do Padre fez um furo no pneu Rolamos com chiclete